Bom galera, vamos iniciando aqui então, mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então me chamo Carlos, estamos trazendo aqui Horizon Zero Dawn, mas é o... é o Forbid... Forbid não, é o Frozen Wills. Muito longe, né? A gente precisa fazer essa parte do acampamento dos bandidos aqui. Atropelado. Ficou muito fraco isso aqui, né? Vamos lá. Beleza. Vamos trocar esse arco. Esse arco é muito fraco. O que é mais forte, né? A gente precisa fazer o acampamento dos bandidos aqui, né? Estão seguindo em frente aqui, galera. Horizon, The Frozen Wild. O que é mais forte, né? Ai, tô morrendo, John. Beleza. Ah, isso aqui é um forte. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui é um forte. 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 Morrer? 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 Beleza! Quase! Morrer? 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 Ah, foi também. Não vai sobrar nada. Não! Morrer? 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 Acabar com eles mandaria um tipo diferente de mensagem. Alguém vai tirar poção? Errico É melhor prevenir. Só cá Ah, poção aqui Beleza Tem mais? Tem mais? ali, já. Todos morreram? Coitada! Coitada! Nunca se sabe quando posso precisar. A flama não está vindo, né? O que é esse chefão, será? Grande esse acampamento, hein? Let's go, chef! Só esses dois? Três? Vou ter que começar a incendiar as coisas! Fraqueza fogo! Vou ter que começar a incendiar as coisas! O que foi isso? A cor da vida? Não vou ter que ir com isso! Olha só, vamos. Veja. Você pode ir para o brilho. Bom, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi só o chefão O sol vai brilhar através de você quando eu terminar Não tem nada de flama O que é isso? 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 Ele está lá embaixo? O que é isso? 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 O que é o que é isso? Deixa eu avisar O sol vai brilhar através de você quando eu quero entrar O sol vai brilhar através de você quando eu quero entrar O sol vai brilhar através de você quando eu quero entrar Me acertou ainda? Tá quase, mais da metade já Começando a nevar ainda Começando! Toma essa! Vai morrer! Morrer! Caiu! Ah, peguei a arma de fogo deles! Acampamento de bandidos pedregume concluído! 15 mil de XP! Nível 37! Mas já devem ter ouvido falar de mim! E nada... Forja dente! Mas acho que eu peguei essa forja dente né? Peguei! Forja ardente! Como é que é essa arma aqui? Ela precisa de flama! Ela precisa de flama! Tem flama, meu amigo! Amuleto irregular! Amuleto irregular! O que é que eu faço? Talismã dente de animal! Talismã dente de animal! É muito bom! Eu preciso de flama, né? Bom, 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 eu preciso de flama, né? Eu preciso de flama, né? Eu preciso de flama, né? Já descobrimos fogueira Tem um pescoção também Onde é a fogueira? O pedregulho precisa mais de defesa Não devemos baixar a nossa bola Onde é que estava a fogueira, né? Onde é que estava a fogueira? Vai parar de sufocar o céu algum dia Nunca enfrentamos nada parecido com as máquinas que protegem pelo outro trofão Não estou enxergando a fogueira 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 Ontem à noite Alguém foi nós De ueiras diferentes Bebemos e compartilhamos nossas canções Não tem jeito Até o próximo vídeo, galera Até mais